Desde a sua chegada na capital, o aplicativo Uber tem gerado polêmicas e abre discussão sobre o transporte particular de passageiros. E esse debate vai ganhar mais um ingrediente, o aplicativo Will Go, que chegou esta semana em Porto Alegre. Ainda está difícil encontrar motoristas disponíveis pelo aplicativo, mas a empresa promete, além do transporte de passageiros, entrega de encomendas, objetos e documentos. Uma opção a mais para o consumidor. Tu pode escolher qual tipo de serviço que tu quer, como que tu quer utilizá-lo, quando que tu quer utilizá-lo, se o táxi em determinada região é melhor, ou o Uber, ou este novo serviço. Acredito que a concorrência é de grande valia para o consumidor. A concorrência faz com que o serviço disponível para nós seja de mais qualidade. Se o Uber já tem mais qualidade que o táxi, o novo serviço provavelmente vai querer ter mais qualidade que o Uber. Então eu acho que todo mundo vai sair ganhando com isso. Para os taxistas, que pagam para operar no transporte público, esta concorrência é vista como desleal. Eu acho ilegal, totalmente. É tipo a Emoe, né? A Emoe entrou no Brasil, vendeu um monte de coisa e não pagou nada. E não deixa lucro para a sociedade. Não deixa para a prefeitura, escolas, municipais, saúde, né? Todo esse meio está comprometido por causa disso. Assim como o Uber, o serviço está sem regulamentação, esperando pelo projeto de lei que deve ser votado na Câmara de Vereadores até o final deste ano. Até lá, a EPTC considera o transporte irregular para o transportador. Se for parado numa blitz ou a gente conseguir flagrar a utilização desse serviço, tem as regras que se aplicam ao caso. Um deles é a apreensão do veículo e recolhimento para o pátio. Na verdade, o usuário vai ficar no local, mas não tem nenhuma ilegalidade do usuário estar usando. E é por sua conta e risco. Além da taxa de operação, o projeto prevê, entre outras regras, o cadastro dos motoristas.